Olá, meu nome é Márcia Rezende, sou professora parceira da Círculo e hoje estou aqui no canal da Círculo no YouTube pra te ensinar a fazer a bolsa Love. Essa bolsinha super charmosa, versátil, que pode ser usada em qualquer ocasião. Nela, nós usamos a técnica do fio conduzido. Vamos à lista de materiais? Nessa bolsa, vamos utilizar o Amigurumi Soft nas cores 6274 Choque e 1706 Flocos. Agulha para crochê número 3mm, agulha de tapeçaria, tesoura, cola pano para os arremates. Na descrição desse vídeo, você vai receber este gráfico para acompanhamento da videoaula. Vou explicar carreira a carreira, porém, eu não vou demonstrar no gráfico, ok? Vamos pra videoaula? Com o Amigurumi Soft Choque, vamos fazer o anel mágico. Então, o fio menor na palma da mão, vamos circular no dedo indicador. Quando ele se aproximar aqui, cruza e segura. Ganchinho da agulha pra baixo, passa por baixo desse primeiro fiozinho, quando ele ultrapassar o primeiro, laça e faz aqui uma correntinha. E agora, a gente vai seguir o gráfico. Então, o gráfico me diz que eu vou fazer o quê? Quatro bloquinhos de três pontos altos intercalados com três correntinhas. Aqui tem dois, mas depois eu vou arrumar pra que vocês recebam. Tudo vai ser com três correntinhas de intervalo, ok? Então, vamos lá. Pra começar e ficar o nosso square, ficar com acabamento bem bonito, a gente vai simular aqui um ponto alto. Então, alonga o fio e faça um ponto baixo. Pode parecer que vai ficar feio, mas na hora que a gente finalizar essa carreira, vai ficar perfeito. E uma correntinha. Então, aqui está o nosso ponto alto simulado. Três correntinhas de intervalo. Laça o fio e três pontos altos. Três correntinhas. E três pontos altos. Então, repita essa sequência por mais duas vezes, até termos um total de três bloquinhos, de três pontos altos intercalados com três correntinhas. Pronto. Tenho aqui os três bloquinhos. Agora, eu preciso completar este primeiro bloquinho aqui, que tem apenas um ponto alto. Então, faça três correntinhas e dois pontos altos. Completados os dois pontos altos, vamos fechar o anel. Então, esse fiozinho inicial, puxa até ele fechar bem. Leve ele pra trás. E aqui, nós fizemos um ponto baixo e uma correntinha, simulando o ponto alto. Então, bem no meio da correntinha, não vai laçar esta alcinha apenas, tá? É as duas, olha assim. E faz aqui o ponto baixíssimo. Desta forma, o ponto alto fica perfeito, não parece e não fica com cicatriz, ok? Vá na próxima correntinha e faça mais um baixíssimo. E toda a carreira nós vamos iniciar desta forma que iniciamos aqui. Ou seja, alonga o fio, faz um ponto baixo e uma correntinha simulando o ponto alto. Três correntinhas de intervalo, porque agora nós vamos fazer a segunda carreira. Então, a segunda carreira, nós vamos continuar com apenas uma cor. Então, vamos fazer em cada um dos cantinhos, dois pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base, no próximo cantinho, dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Então, vamos lá. Laça o fio, dois pontos altos. Temos aqui metade do leque, que aqui falta ainda um ponto alto que a gente vai completar ao final desta carreira. Um ponto alto para cada ponto de base, temos na base três. Chegando no cantinho, faremos um leque. Dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. E vamos seguir esta sequência que fizemos até aqui por toda a volta. E eu volto pra finalizarmos esta carreira e darmos início à próxima. Completei aqui os últimos três pontos altos, agora vamos completar este leque. Então, laço o fio, venho aqui nesse intervalinho e faço um ponto alto e finalizo com o baixíssimo na primeira correntinha. Ficando assim. Agora, vamos para a terceira carreira, onde a gente já vai começar a conduzir o fio. Então, uma, duas, terceira. Vamos fazer o leque no cantinho, iniciando aqui com o ponto alto falso. Três correntinhas, dois pontos altos, mais dois pontos. Vamos trocar de fio e dar sequência. E aqui eu quero explicar pra vocês o seguinte. Vocês vão observar, aqui é o centro do nosso trabalho. Então, tudo que nós fizermos do lado de cá, será repetido do lado de cá. Ok? Então, tenha em mente o seguinte. Eu vou fazer esta sequência com vocês até chegar nessa metade. Porque a partir daqui, até finalizarmos esta carreira, é apenas uma sequência de repetições, tá? Ele é espelhado. Então, vamos lá? Vamos iniciar com dois pontos altos no cantinho, né? Simulando o leque. Dois pontos altos, um para cada ponto de base. E aqui a gente vai trocar e fazer três pontos altos. Alonga o fio. E eu vou fazer esse cantinho com vocês pela última vez. A menos que tem duas carreiras que nós vamos trocar de cor exatamente neste acabamento. Aí eu volto com vocês. Então, alonga o fio, um ponto baixo, uma correntinha. Temos aqui o ponto alto. Três correntinhas, dois pontos altos. Pra completar o leque. E agora, dois pontos altos. No segundo, nós vamos trocar de cor. Então, faça o ponto alto incompleto. Então, posicione o fio flocos no seu dedo indicador. Sempre deixando um pedacinho pra que a gente possa fazer o acabamento. E completa o ponto alto com ele. Ajusta o fio, pra que ele não fique muito solto aqui na ponta. Segura os dois fios que a gente vai conduzir e completar aqui dois pontos altos. Completa dois pontos altos. E no terceiro, nós vamos voltar com o fio choque. Então, vai fazer um ponto alto incompleto. Vamos descer o fio flocos e subir o choque. Desta forma. E completar o ponto alto. Nesta carreira aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nós vamos ter essa troca de cor só nesses três pontos altos. Os demais são pontos altos na cor choque. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou conduzir este fio por toda a carreira. Eu vou deixar ele solto aqui atrás e vou seguir com o fio choque. Fazendo um ponto alto para cada ponto de base e no cantinho, o leque. Dois pontos altos. Três correntinhas e dois pontos altos. Então, você vai repetir por toda a volta, ponto alto sobre ponto alto. No cantinho, leque sobre leque. Finaliza a carreira e eu volto pra darmos início à próxima. Já iniciei o canto, agora vamos fazer mais dois pontos altos. Sendo que no segundo ponto alto, nós vamos fazer a troca de cor. Lembrando o seguinte, esse fiozinho inicial, nós não conduzimos ele nesta carreira. Nesta terceira carreira. Então, o que que a gente vai fazer quando trocar o fio? A gente vai deixar ele mais soltinho, pra que ele não fique repuxando, ok? Isso porque eu vou conduzir pra que ele não apareça nesses outros pontos que nós vamos fazer agora. Então, vem aqui e completa esse ponto. Vou ajustar esse ponto alto que ficou meio frouxinho. E agora, completar os sete pontos altos. E observem que eu tô pegando tanto o fio rosa quanto o flocos. Então, faço aqui o terceiro. O quarto eu também vou conduzir os dois. Vai ser o último ponto que eu vou conduzir o flocos também. Cinco. Seis. E no sétimo, a gente faz a troca de cor. Então, eu desço o flocos e subo o pink. E vou fazer a mesma sequência que fizemos aqui, ou seja, dois pontos altos. E mais um leque. Dois pontos altos. Três correntinhas. E dois pontos altos. E agora, vamos fazer uma sequência de oito pontos altos com o fio choque. Conduzindo o flocos, ok? Então, um... Oito. E no nono, nós vamos fazer a troca de cor. Vou subir o flocos e desço o choque. Completo o ponto. E agora, vamos fazer o cantinho exatamente como fizemos aqui, ok? Só que com outra cor. Então, vai fazer... Dois pontos altos, completando esta carreira. E agora, um leque. Dois pontos altos. Três correntinhas. E dois pontos altos. E nesta lateral aqui, vamos fazer dois pontos altos. Sendo que no segundo, nós vamos fazer a troca de cor. Desço o flocos e subo o choque completo, o ponto alto. E agora, uma sequência de sete pontos altos. Sendo que no sétimo ponto, a gente vai trocar de cor. Eu vou dar uma ajustadinha aqui. Subo o flocos e desço o choque completo, o ponto. Agora, nós chegamos no centro do nosso square, ok? Então, você vai fazer a sequência de pontos até completar esta carreira, exatamente como nós fizemos aqui. Só que você vai fazer essa sequência aqui, tá? Então, vai fazer aqui quatro pontos altos. Dois da lateral, mais dois do leque. E aqui também. E finalizar com o fio choque, ok? Vou completar esta carreira e volto pra darmos início à próxima. Ó, iniciamos com o anel mágico, fio menor na palma da mão. Vamos circular no dedo indicador, cruzar e segurar. Ganchinho da agulha pra baixo, passa por baixo do primeiro fiozinho. Laça o segundo, quando ele passar pelo primeiro, laça e completa a correntinha. Não vamos contar essa correntinha como ponto. Vamos fazer aqui um ponto alto falso. De que forma? Alonga o fio, faça um ponto baixo, também alongado. Aqui é importante que ele fique alongado pra que fique semelhante a um ponto alto, ok? E uma correntinha. Esse será o nosso ponto alto falso. Que quando finalizamos a carreira, você vai ver que ele vai ficar perfeito. Três correntinhas de separação. E agora, vamos fazer uma sequência de três bloquinhos de três pontos altos intercalados com três correntinhas. Então, laça o fio, as duas alcinhas do anel e três pontos altos. Três correntinhas e três pontos altos. Assim, você vai trabalhar até completar os três bloquinhos. Completados os três bloquinhos, faça três correntinhas. E agora, nós temos que completar esse primeiro bloquinho. Temos aqui um ponto alto, faça mais dois. E agora, já podemos fechar o anel mágico. Então, esse fiozinho inicial, puxa até ele ficar bem fechadinho. Leva o fio pra trás. E agora, a gente vai finalizar. De que forma? Aqui a gente tem o ponto baixo e a primeira correntinha que forma o ponto alto. Vai fazer um ponto baixíssimo, porém, não apenas laçando esta alcinha, e sim estas duas. Ok? Então, faz aqui o baixíssimo. Olha como ficou perfeito. Dessa forma, não fica marcação na sua peça. Vai pra próxima correntinha e faça uma correntinha. Um ponto baixíssimo, desculpe. Vamos para a segunda carreira. Esse cantinho, a gente sempre vai começar da mesma forma que a gente iniciou. Ou seja, alongando o fio, fazendo um ponto baixo alongado e uma correntinha. Ok? Três correntinhas de intervalo e mais dois pontos altos. Então, nos cantinhos, a gente vai trabalhar nesta carreira, que vai ser apenas com o fio choque. Dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. E onde nós temos os pontos altos, vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Ok? Então, completei aqui uma parte do leque, que quando a gente finalizar, vai completar esse outro ponto alto. Um ponto alto para cada ponto de base da carreira anterior. Chegou no cantinho, faz um leque. Dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. E vai trabalhar esta mesma sequência que fizemos até aqui por toda a volta. Completada toda a volta, o nosso trabalho vai ficar assim. Agora, nós temos que completar o segundo ponto alto, para depois finalizarmos a carreira. Então, neste intervalinho aqui, que onde na carreira anterior a gente fez um baixíssimo na primeira correntinha, a gente vai fazer um ponto alto. Aqui, nessa primeira correntinha, abraçando as duas alcinhas, faça um baixíssimo. E vai ficar assim. A terceira carreira, a gente vai trabalhar três pontos altos aqui no centro, onde a gente vai trocar pelo fio flocos. Então, esse cantinho aqui, que eu vou reprisar com vocês mais uma vez, a gente sempre vai fazer da mesma forma. Alonga o fio, faz um baixo, uma correntinha simulando o ponto alto. Três correntinhas e dois pontos altos. Então, quando eu falar pra vocês, complete a carreira que eu encontro com vocês na próxima, eu sempre já vou iniciar a partir desses dois pontos altos. Combinado? A menos que tenha uma carreira, que eu acho que é a quinta, que a gente já vai começar com a cor flocos. Então, eu volto pra gente finalizar e iniciar com a outra cor, ok? Então, agora, a gente vai fazer dois pontos altos, sendo que no segundo ponto, a gente vai trocar de cor. Então, faz um ponto alto incompleto, posiciona o fio flocos no seu dedo indicador e completa o ponto. Segura tanto o fio flocos quanto o choque e complete três pontos altos. Antes, eu vou ajustar esse ponto que ficou frouxo, eu não vou puxar esse fio aqui, e sim, esse que nós iniciamos, só pra dar uma ajustadinha. E agora, complete mais dois, sendo que no terceiro, nós já vamos trocar para a cor choque. Então, eu faço ponto alto incompleto. Esse fiozinho aqui, eu vou deixar solto aqui, porque depois a gente vai arrematar. Eu estou com o fio assim, olha. O que tá em cima é o flocos e embaixo, o choque. Eu vou trabalhar agora com o choque. Então, o que eu vou fazer? Subir o choque e descer o flocos. Um e completa o ponto. Agora, eu vou soltar esse fio aqui, por quê? A próxima, essa carreira, nós vamos fazer todinha no fio choque, a partir daqui. Não tem necessidade de a gente ficar conduzindo. Então, eu vou completar esta carreira todinha em pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base, chegando no canto, dois pontos altos. Três correntinhas e dois pontos altos. Trabalhe desta forma por toda a volta. E eu encontro com vocês na quarta carreira. Eu voltei antes pra explicar um pequeno detalhe. Aqui, onde a gente fez o leque da carreira anterior, esse é o primeiro ponto, aquele falso. Então, aqui a gente faz um baixíssimo. Não vai confundir esse ponto e deixar de fazer e vir direto aqui, tá? Aqui a gente tem que fazer o ponto alto. Aqui pode parecer que eu tô exagerando, mas à medida que a carreira vai evoluindo, que o gráfico vai evoluindo, ele fica meio que escondido, tá? E aqui finaliza a carreira. Fiz aqui o cantinho e na quarta carreira a gente vai fazer. Dois pontos altos. Sendo que no segundo a gente vai trocar de cor. E lembre que na carreira anterior nós não conduzimos o fio flocos. Então, deixa ele bem soltinho e completa o ponto. Ajusta esse último que ele ficou um pouquinho frouxo. E complete sete pontos altos. E observe que eu estou conduzindo o fio flocos junto com o choque. Pra que ele não fique solto aqui, tá? O quarto é o último que a gente vai conduzir o fio flocos, porque ele já está bem escondidinho. Um, cinco, seis, e no sétimo a gente vai trocar de cor. Se ele estiver aparecendo muito, dá uma ajustadinha e faz a troca de cor. E agora, a gente vai fazer os dois pontos altos restantes desta lateral. No canto, o leque. E aqui no meu leque ficou aparecendo. Vou dar uma puxadinha de leve, tá? Não se empolgue nessa puxada de fio aqui. E agora, a gente vai fazer uma sequência de nove pontos altos. Opa, eu fechei o ponto aqui. No nono ponto, a gente vai trocar de cor. Então, sobe o fio flocos e completa o ponto. Agora, vamos completar os dois pontos altos desta lateral. Mais o leque. E dois pontos altos. Sendo que no segundo, a gente vai trocar de cor. E uma sequência de sete pontos altos. E no sétimo, a gente faz a troca de cor. Esse gráfico que a gente tá usando, ele é espelhado. Então, quando a gente chega aqui no centro, a sequência que a gente fez do lado de cá, a gente vai fazer inversa do lado de cá. Ou seja, vai fazer a sequência que fizemos aqui, ou seja, dois pontos altos, o leque, dois pontos altos. E vai seguir com o fio choque. Vou completar essa sequência e volto com vocês pra iniciar a quinta carreira. E pra encerrar a quarta carreira e começar a quinta, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente. Isso porque a gente já vai ter que trocar de fio pra iniciar a próxima carreira com o fio flocos. Então, o que que a gente vai fazer? Vai vir aqui, neste ponto, nesta correntinha, e já trocar o fio. Fazer o ponto baixíssimo, ajusta esse daqui. No próximo, um ponto baixíssimo e já conduz o fio choque, ok? E faz o canto. Opa! Alonga o fio. Um ponto baixo, uma correntinha, três, intervalo. E dois pontos altos. E vai trabalhar toda essa lateral, inclusive o canto, com ponto alto sobre ponto alto, usando o fio flocos, e aqui também. Então, um ponto alto pra cada ponto de base. Completado este cantinho, vamos fazer dois pontos altos. altos, sendo que no segundo, vamos trocar de cor. E uma sequência de sete pontos altos. E no sétimo, a gente faz a troca de cor. E uma sequência de seis pontos altos. No cantinho, faça leque sobre leque. E no sétimo, a gente faz a troca de cor. Completado o cantinho, seis pontos altos. No sexto ponto, nós vamos trocar de cor. E uma sequência de três pontos altos. No terceiro, a gente troca de cor. Com esses três pontos altos, chegamos na metade do nosso square. Então, repita a sequência inversa deste lado, e eu encontro com vocês na próxima carreira. Completada a quinta carreira, o square ficou assim. E esta sexta e última carreira, nós vamos trabalhar apenas com o fio flocos. Então, pode cortar o fio choque. Deixa um pedacinho pra gente poder fazer um acabamento bem legal, tá? E esta carreira, a gente vai trabalhar apenas ponto alto sobre ponto alto e nos cantos leque sobre leque. Vou completar esta carreira e volto pra fazermos a finalização e darmos sequência. Completada toda a volta, alonga o fio, corta... Alonga o restante dele pra gente fazer o acabamento. Passa na agulha de tapeçaria. Vai pular esse primeiro, essa primeira correntinha que vem logo acima, que aqui a gente forma o ponto alto falso. Passa nessas duas alcinhas dessa correntinha e leva o fio. Traz o fio de volta, laça essas duas alcinhas do ponto alto e mais a correntinha que a gente pulou. Ajusta... E faz o acabamento. Vira a peça e a gente vai esconder esse fiozinho aqui e os demais. Vou passar por entre esses pontos. Esse aqui do anel mágico, a gente vai passar na direção onde ele fecha, então, pra cá. Vou passar por mais alguns pontos. Vou sair aqui no meio, ó. Porque se eu cortar aqui na ponta, ele vai pra frente. Vou cortar o excesso de fio, sempre deixando uma pontinha. E passar a cola pano neles. Não deixe que os fiozinhos ultrapassem para outra cor, ok? E é só aguardar o tempo de secagem pra darmos sequência. E o seu square está pronto. Nós vamos precisar de oito unidades da seguinte sequência. Dois nós vamos fazer iniciando com o flocos, terminando com o choque. Um liso choque. É a mesma sequência e quantidade de pontos, porém, ele é com apenas uma cor. Dois com o flocos e dois que a gente acabou de fazer, iniciando com o choque e terminando com o flocos. Vamos fazer esta sequência, ok? Se você quiser inverter, fica a seu critério. Então, agora a gente vai fazer a costura. Com o fio flocos, passa na agulha de tapeçaria e uma quantidade de fio suficiente que dê pra você fazer esta costura, ok? Se sobrar, não tem problema. Mas se faltar, você pode ter dificuldade depois pra fazer esta costura, ok? Então, eu vou virar a peça desta forma e vou começar a união fazendo costa com costa, ok? Vou vir aqui nesta primeira correntinha. Vou tirar essas duas peças daqui pra não atrapalhar a visualização de vocês. Vou vir aqui nessas... Primeira correntinha que é a correntinha que antecede o ponto do leque, ok? E com a mesma correntinha respectiva do outro lado. Passa pelas duas alcinhas e leva o fio. E a gente deixa um pedacinho pra depois fazer o acabamento. Venho de novo pra gente travar o fio aqui, ok? Não precisa apertar. Só ajusta, assim. E agora, a gente vai fazer a costura sempre laçando as duas alcinhas do ponto. E esse fiozinho é pra lá. E também aqui, não precisa apertar, ok? E vai fazendo essa costura por toda a lateral. Procure fazer essa costura uniforme, tá? Pra que os pontos fiquem todos iguaizinhos. Quando chegar nesta correntinha, eu volto pra explicar como é que faz a união dos outros dois. Antes de dar sequência, eu quero passar uma informação pra vocês que eu esqueci. Quando você faz o square liso, sem conduzir o fio, tem uma tendência que ele fique maior. Isso porque, quando a gente conduz o fio, ele contrai um pouco o ponto e ele fica mais apertadinho. Se necessário for, se você não conseguir ajustar a tendência do seu ponto, faça com uma agulha 0,25 milímetros menor, ok? Ok? Então, vamos lá. Fiz a costura até a segunda correntinha. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na segunda correntinha desses squares. Vou passar nas duas alcinhas. Fazer a costura. Ele vai ficar meio solto. É assim mesmo, tá? Quando a gente fizer a outra costura, ele fica certinho. E procure deixar essa costura aqui mais justinha. Porque ela tem a tendência de ficar mais soltinha. Se você não deixar justinho, vai ficar feio. E agora, dê a mesma sequência que a gente fez nos outros dois. Vou só pegar esses dois pontinhos aqui. Olha, se você não ajustar, tá vendo como ele solta aqui? Não ajusta e... E agora, faça a costura exatamente como nós fizemos do lado de cá até chegar aqui no final. Vou fazer essa costura. E eu encontro com vocês na junção desses quatro, ok? Chegamos aqui na correntinha que antecede essa união que fizemos aqui. Então, vamos unir essa correntinha com esta daqui, que é a correspondente desse lado. Essa daqui nós vamos pular e vamos direto pra esta segunda aqui. Ficando assim a parte central. Agora, dê sequência até o final e vai finalizar da mesma forma que nós iniciamos com o travamento aqui, ok? Vou completar e já volto com vocês. Completada a costura, vai ficar assim. Faça a mesma coisa na outra peça. E costure nas laterais, fazendo a união de todos os squares. Deixando a abertura apenas na parte de cima. E os fiozinhos que nós iniciamos e terminamos, a gente vai conduzir nesta próxima carreira, ok? Então, vamos lá. Com o fio choque, faço o nozinho inicial. E vamos trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Eu já vou aproveitar e esconder esse fiozinho. A gente vai fazer outro ponto alto, abraçando essas duas alcinhas da costura. Um ponto alto aqui. Ficando assim essa parte central, que é a mesma sequência que você vai fazer nas laterais, ok? Então, faça ponto alto sobre ponto alto, respeitando tanto na parte central quanto nas laterais, esta sequência de pontos. E eu encontro com vocês aqui pra finalizarmos e darmos sequência à próxima carreira. Completada toda a sequência, alonga o fio e corta. Alonga o restante. Passa na agulha de tapeçaria. E vamos fazer aqui o acabamento invisível que eu ensinei. Então, pula o primeiro ponto, vai pro segundo, passa, vem pro primeiro ponto, laça essas duas alcinhas e mais alcinha do ponto que a gente pulou. Ajusta e leva o fio. E agora, a gente vai esconder. Já é o suficiente, pode levar o fio. Depois, a gente corta e põe o pinguinho de cola igual a gente fez nos squares. Essa próxima carreira, vamos trabalhar com o fio flocos. Então, faz o nozinho inicial, laça o fio. Nesse ponto central da lateral, a gente vai fazer aqui um Vzinho. Então, um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto no mesmo ponto de base. Ficando assim. Laça o fio, pula dois pontos no terceiro, repete. Um ponto alto. Duas correntinhas e mais um ponto alto. Laça o fio, pula dois pontos de base e repete o Vzinho. Trabalhe desta forma por toda a volta. E pra finalizar, faça um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Vá para o intervalo de correntinha e faça um ponto baixo, três correntinhas, volta no ponto baixo nessas duas alcinhas e completa o picô formando um ponto baixo. No mesmo intervalo, mais um ponto baixo. Vá para o próximo intervalo de duas correntinhas e faça um ponto baixo, três correntinhas. Volta nesse ponto baixo, laça essas duas alcinhas, um ponto baixo, formamos o segundo picô. Vá para o próximo e repita esta sequência por toda a volta. Ao final, faça o acabamento invisível que eu ensinei pra vocês. E eu volto pra fazermos a cordinha e colocarmos aqui. Faça dois cordões com cinquenta correntinhas. Deixe um pedaço bem grande antes de começar e ao terminar, pra que a gente possa colocar pérolas no final. Então, passe uma das pontas na agulha de tapeçaria e vamos começar aqui pela lateral. Vai pular esses três pontos e começar aqui. Vai passar de dois em dois. Ao final, deixe dois pontos sobrando. Passe todo o fio. E agora, nós vamos passar a pérola. Então, passe uma das pontas na agulha. E a outra também. Pegue duas pérolas. Passe pela primeira. E agora, pela segunda. E aqui, dê dois nozinhos. E dê os dois nozinhos bem próximos da pérola. Faça o mesmo com a outra. Passe na agulha de tapeçaria. E vamos começar por aqui. Chegando nesse canto onde nós temos as pérolas, passe direto. E faça aqui o mesmo acabamento que fizemos do outro lado. E sua bolsa love está pronta. Espero que tenham gostado e que consigam fazer. Fazendo a peça, por favor, marque a círculo usando a hashtag semprecírculo. E siga a círculo nas redes sociais. Um beijo carinhoso e até a próxima. Um beijo carinhoso e até a próxima.